Você já experimentou o bolo de amendoim? Se você ainda não conhece essa receita, hoje eu venho compartilhar com vocês todos os segredos para você fazer aí na sua casa o seu próprio bolo de amendoim. E é uma delícia, fica super fofinho, não é enjoativo e é muito fácil de fazer. Então, bora lá para a receita? A preparação desse bolo é toda feita no liquidificador. Eu começo colocando 4 ovos inteiros. O próximo ingrediente é o leite integral. E aqui eu estou utilizando 200 ml. Estou colocando também 1 xícara e meia de açúcar e a medida da minha xícara é de 200 ml. O próximo ingrediente é a manteiga. Você pode substituir também pela margarina. E para essa receita nós vamos precisar de 3 colheres de sopa. Coloco agora 1 xícara de amendoim torrado e moído. Daqueles que a gente compra no supermercado, mas se você quiser, você pode fazer o seu próprio amendoim torrado e moído. E para finalizar essa etapa, eu gosto de colocar uma pitadinha de sal só para balancear o sabor. E agora eu vou bater tudo muito bem no liquidificador por cerca de 1 minutinho. Feito isso, agora eu venho acrescentando no próprio copo do liquidificador 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento. E antes mesmo de ligar o liquidificador, eu dou uma boa misturada na farinha de trigo para não empelotar e não fazer tanta sujeira. E mais uma vez, agora é só bater tudo muito bem no liquidificador até ficar uma mistura bem homogênea. Estou colocando agora uma tampinha de fermento em pó que corresponde a 1 colher de sopa. E aqui eu também faço o mesmo processo que eu fiz com a farinha de trigo. Eu misturo bem antes de bater no liquidificador. E ao bater no liquidificador, eu não bato por muito tempo. Só um pouquinho já é o suficiente. Untei a minha forma com manteiga e polvilhei farinha por cima. E agora é só despejar a massa aí. O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus e o tempo de duração do cozimento do bolo vai depender de forno para forno. E enquanto o bolo está assando, eu vou preparar a nossa cobertura. É super fácil de fazer. Na panela eu coloco uma caixinha de 395 gramas de leite condensado e uma caixinha de 200 gramas de creme de leite. E para dar um gosto especial, eu estou colocando uma xícara de amendoim torrado e moído. E para finalizar, estou colocando meia colher de sopa de manteiga. Pode ser a margarina também. E antes mesmo de ligar o fogo, eu já dou uma boa misturada para não empelotar nada. Essa cobertura deve ser feita em fogo médio e você deve mexer sem parar. Assim que começar a desgrudar do fundo da panela e pegar essa consistência que vocês estão vendo, você já pode desligar o fogo. Nosso bolo já ficou pronto e para desenformar com mais facilidade, eu sugiro que você deixe ele esfriar bem e passe uma faquinha nas laterais e no meio. Ele vai sair com muito mais facilidade e não vai quebrar. E agora é só despejar por cima essa maravilhosa cobertura que a gente fez. Lembrando que essa cobertura tem que estar de morna a fria. Não coloque ela quente no bolo, tá bom? E para dar um toque especial no nosso bolo, eu estou polvilhando um pouquinho de amendoim torrado por cima. Fica maravilhoso e fica muito lindo esse bolo. Façam aí na casa de vocês e depois me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. Esse bolo tem a validade de 5 dias e ele pode ficar fora ou dentro da geladeira. E se você gostou dessa receita, já deixe o seu joinha e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!